A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um novo medicamento para o tratamento de HIV que combina duas substâncias em um único comprimido. A aprovação representa um avanço no tratamento das pessoas portadoras do vírus da AIDS. O novo remédio reduz a quantidade de HIV no organismo com manutenção do sistema de defesa, combatendo as infecções.